Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu não gosto de dotado Que eu já pego o pai inteiro Tem muita animada que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado